Ai, ai, ai Essa semana eu escrevi umas românticas braba aqui Normal de toda relação, todo casal sempre briga Tu me bloqueou no zap, eu te chamei aqui no insta Achei que o erro foi meu, mas vou te falar uma coisa que não te falei ainda GR, falo uma coisa que não te falou ainda Penso em você todo dia, não consigo mais viver Sento sentando na pica, não consigo mais viver Não tem como negar, se vou vir vou me apegar Pois não tem como negar, se vou vir vou me apegar É que o jeito dela de sentar é de se apaixonar É que o jeito dela de sentar é de se apaixonar É que o jeito dela de sentar é de se apaixonar É que o jeito dela de sentar é de se apaixonar Não consigo mais viver, sempre sentando na pica Ai, 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 ai Essa semana eu escrevi umas românticas braba aqui Normal de toda relação, todo casal sempre briga Tu me bloqueou no zap, eu te chamei aqui no insta Achei que o erro foi meu, mas vou te falar uma coisa que não te falei ainda GR, falo uma coisa que não te falou ainda Penso em você todo dia, não consigo mais viver Sento sentando na pica Não tem como negar, se vou vir vou me apegar Pois não tem como negar, se vou vir vou me apegar É que o jeito dela de sentar é de se apaixonar É que o jeito dela de sentar é de se apaixonar É que o jeito dela de sentar é de se apaixonar É que o jeito dela de sentar é de se apaixonar Não tem como negar, se vou vir vou me apegar Pois não tem como negar, se vou vir vou me apegar É que o jeito dela é de sentar, é de se apaixonar Não consigo mais viver, sento sentando na pica Não consigo mais viver, sento sentando na pica Não consigo mais viver, sento sentando na pica Essa semana eu escrevi umas românticas brabo aqui No mal de toda relação Todo casal sempre briga Tu me bloqueou no zap Eu te chamei aqui no insta Achei que o erro foi meu Mas vou te falar uma coisa que não